Fala Fera! Seja muito bem-vindo ao canal Falando em Finanças. Eu sou Diogo Oliveira, especialista em opções e eu estou aqui todos os dias para te ajudar a caminhar com passos firmes rumo a uma vida abundante, absolutamente próspera e abençoada. E você pode e deve fazer isso através do mercado de opções. É o caminho mais barato para que você possa potencializar os seus resultados, consequentemente também aprendendo junto com a nossa comunidade a proteger o teu patrimônio, a atuar de forma convexa, ganhando tanto na alta quanto na baixa. E o vídeo de hoje vai apresentar a você o início, a montagem. Agora há pouco, no dia 26 de maio de 2003, eu montei uma operaçãozinha em CVC para muitos, de maneira despretensiosa, mas nós sabemos qual é a potência das nossas operações e nós tivemos um desfecho absolutamente impressionante com uma opçãozinha que nós gastamos ali 3 centavinhos que foi dado pelo mercado, operação que não saiu do meu bolso. Nós geramos o crédito com a operação do próprio mercado e nós ganhamos muito, mas muito dinheiro através dessa operação, claro, sempre em proporção ao capital aportado, cada um tem o seu objetivo. Quer ver esse vídeo? Quer conhecer melhor essa estratégia? Então olha só, deixe seu like, se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito e compartilha, por favor, para me ajudar. Conto contigo, meu amigo. Vamos para o vídeo? Vamos lá, vamos lá! Aqui você tem o R280. Eu vendi essa R280, então, 200 opções. Estão vendo a tela aí também no zoom, né? Confirmem se vocês estão vendo no zoom também a tela. Bom, eu estou vendo aqui, pelo que eu estou vendo aqui no zoom, está sendo divulgada a tela aqui normalmente, tá? Beleza. Então vamos lá, galera. É o seguinte, eu vendi essa posição aqui a 18 centavos a R280, tá? Essa put aqui do R280, a qual agora está no momento na linha do dinheiro, e fiz isso para montar e exemplificar aquela estratégia da venda de put segura, tá? Não é adequado fazer esse tipo de operação, não é comum que a gente faça isso. Eu prefiro não fazer com um vencimento tão próximo, né? O que a gente quer, na verdade, é fazer uma exposição na operação com aquele vencimento de pelo menos 30 dias úteis, né? Para que esse movimento possa ocorrer de uma forma mais tranquila e até a gente pegar um pouco mais de crédito na operação. Senão a gente vai, infelizmente, ter aí uma exposição que não vai ser provavelmente tão agradável, tá? Mas ainda assim, eu pegando 18 centavos, eu consigo tentar buscar aqui uma oportunidade de negociação, talvez é 3 centavos aqui, lá no R$3,40, por exemplo, no mesmo vencimento a gente compra uma call, e no vencimento posterior a gente compra uma put, no vencimento seguinte. acaba facilitando, nesse sentido, essa alta do ativo, porque a gente pode pegar uma put mais baratinha, né? Pega uma put mais barata aqui, aproveita esse crédito, imagina que eu consiga montar isso aqui, ó, comprando a put de R$2,20 por 5 centavos, que já saiu o negócio agora há pouco, e... opa, não, tá errado, tá errado, tá errado... Não, tá certo mesmo, ó. A S R$2,20, exatamente, R$5 centavos, tá certo. Comprando a put do vencimento seguinte, e comprando a call do vencimento atual, aí junto com a put vendida aqui, tá? Então, eu vou botar essa operação pra rodar lá. Aqui eu vendi a 18. Ah, deixa eu fazer uma coisa com vocês também, peraí. Deixa eu colocar aqui a ideia da estrutura, deixa eu apagar isso aqui, e vamos fazer o seguinte, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Ah, eventualmente, sempre tem, né? Alguém que queira fazer. Mas a gente fala assim, não, não, esse aqui não faria dessa maneira. Os caras vão lá e querem fazer. Mas uma da série que a gente sempre avisa aqui, fala, né, e comenta, o ser humano não pode ver uma coisa que vai dar errado, que ele vai lá e tenta fazer. Exatamente, conheço bem as peças, né? Sempre tentam fazer alguma coisa e a gente sabe que tem grande chance de dar errado, tá? Isso aqui não é que tenha grande chance de dar errado, mas efetivamente você não teria uma oportunidade como nós temos de fazer essa operação, por exemplo, no vencimento de juros. Vendendo até agosto, a gente não tem strikes menores aqui pra negociar, né? Essas putes vão estar já, a mínima aqui é 3. Aí entra naquele caso que a gente sempre fala, poxa, e se eu porventura solicitar a abertura de um strike lá pra B3, né? Poxa, podemos abrir um strike do R$2,00 pra negociar aqui? Pode, pode solicitar. Mas eu não sei até que ponto isso pode ser efetivo, porque a gente não sabe exatamente qual preço que você vai conseguir negociar, não tem histórico de negociação no ativo. Eu prefiro sempre que possível trabalhar da maneira mais simples e a maneira mais simples geralmente é não inventar moda, é fazer o que está ali. Já está sendo negociado, faz aquela operação que está sendo negociada. Pra que carga de água a gente vai ficar se complicando, pedindo pra abrir strike? Isso aí, pra mim, desculpa, pessoal, mas é baboseira, é pura vaidade, sabe? Porque é que tem que entrar pra fazer. Deixa que os institucionais solicitem os strikes pra abrir e a gente vai fazendo. Mas se o camarada tem aí alguma capacidade de gerenciar isso aqui de maneira adequada, não precisa se preocupar em abrir novos strikes, nada disso, tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos comprar essa call da F340 e eu vou montar o booster reverso também depois aqui, explicar novamente aí pra vocês, se alguém ficou na dúvida em relação ao risco, retorno, alguma coisa, a gente também explica pra vocês aqui pra gente ir pro final de semana mais tranquilo e consciente do que está fazendo. E claro que tudo que eu estou demonstrando aqui se aplica em qualquer ativo com maior chance de êxito em ativos que possuem liquidez, né? Que não tem tanta liquidez, olha, diminui consideravelmente a chance de ter sucesso na operação, tá? Então eu vou botar, já que eu peguei os R$0,18 aqui dessa put vendida na R$280, R$280, perdão, vou tentar comprar essa S$220 pelo mais, o valor mais barato possível. Então já tem uma ordem aqui no R$2, no R$1, vou tentar R$2, ó, teve R$0,05 no último negócio, nós vamos subindo aí de R$1 em R$1 pra tentar executar essa operação também aí próximo dos R$0,05, sabendo que o nosso limite é exatamente esse. R$0,05 no máximo, tendo em vista de que nós recebemos só R$0,18, então em tese, deveria ficar R$0,04 e meio pra cada ponta, tá? Aqui eu vou deixar nos R$5 por enquanto, teve os negócios ali, se não executar, a gente eventualmente até muda o strike posteriormente, mas nós vamos tentar, tá? E a CVC-BF340 vai ter aqui um desafio também que vai começar em R$0,02, também tá R$2,20, vai começar R$0,02 aqui, tá? E nós vamos também tentar pegar até no máximo, estourando esses R$0,04 aí, tá? R$0,03 executor. Comprado a R$0,03 essa F340, se comprar R$0,05 essa S$220, vai combinar justamente ficar R$0,08 ali de crédito. E a coisa que eu estou aqui a R$0,03, vamos tentar executar isso aqui a R$6. Executou a R$6, ó. Aí bateu a R$6, fica R$0,09, porque exatamente 50% do prêmio que eu recebi aqui, tá? Então como que fica essa configuração, como é que eu jogo ela na planilha por reservação? Pessoal, não tem muito erro. Pegar a operação vendida, eu vou botar aqui, 26 de maio, operação ACVC. Não precisa botar nada, nada que vocês façam em opções, precisa colocar como trava necessariamente, tá? A gente coloca às vezes para ajudar aí o cara a visualizar que aquilo está combinado com aquela, mas eu, sinceramente, até recomendo que vocês testem eventualmente fazer esse tipo de operação, pensando de forma isolada. Porque o que eu quero, na verdade, é o quê? Eu vendi essa CUT aqui, não é nem essa aqui, na verdade é essa aqui, a R$280. A R$280, para pegar esse prêmio aqui de R$0,18. E esse prêmio de R$0,18 aí já ajudou a financiar a minha operação comprada na COL e na CUT. Então eu peguei esse crédito aqui, os R$36, fiquei com R$18, e peguei os outros R$18, e utilizei em duas estratégias compradas, para comprar a CUT também, porque aqui tem 6 de maio, 6 de maio, essas duas operações aqui, CVC B3, CVC B3, e aí a gente bota lá, CVC BF340, CVC BF220. Então uma COL e uma PUT, a COL foram R$200, aqui também R$200, nesse aqui eu paguei R$0,03, nesse aqui R$6, e aí a gente fica agora exatamente com o custo que nós temos efetivamente nessa posição aí, que seriam os R$18, como a gente comentou, R$18. Vou botar o strike daqui, é R$2,20. Vou pegar uma coisa aqui, tirar aqui, precisar, minha câmera de novo, deu pau, não tem problema, não tem problema, já vamos. O nome dessa operação aí, Paulo, é Venda de PUT FERA, porque é uma venda de PUT simples, mas ela está sendo incrementada segundo a nossa forma de ajuste, dentro da nossa metodologia, por isso que a gente chama de Venda de PUT FERA, não existe ali uma coisa específica para poder determinar um nome, eu não vejo quase ninguém fazer esse tipo de operação dessa forma, com esse racional, então pode chamar de Venda de PUT FERA aí, está tudo bem. Aqui são R$3,40 de PUT FERA, aqui R$2,20, então a gente tem duas operações OTM, uma na qual 17% acima do valor do preço efetivamente do ativo no momento, e na PUT você tem R$2,20 com 21% abaixo do valor atual do preço do ativo objeto da CVC. Então a gente tem uma posição que volto a demonstrar para vocês aqui, colocar inclusive os valores executados efetivamente. Aqui ficou R$0,06, aqui R$3,00, e aqui vendido a R$0,18, comprado R$6,00, e comprado a R$0,03, tá? Deixa eu botar aqui o pay-off certinho para vocês, para ver exatamente qual é o benefício, tá? Façam, galera, sempre assim, pouquinha quantidade, só para conhecer e aprender, tá? Depois, com a evolução do conhecimento, entendendo exatamente o racional, você pode arriscar aplicar aí em volumes maiores, não tem problema nenhum, tá? Funciona com qualquer ativo, eu já fiz isso, quase todos os ativos estão naquela nossa lista do monitor de mercado. Então, o que acontece nessa operação? Olha só que legal. se você tiver uma movimentação positiva no ativo, você fica, lógico, com o lucro do descrédito dessa opção. Eu já fiz, como falei para vocês, na maioria, se não todos aqueles ativos estão no nosso monitor de mercado na planilha, mas faço muito frequente com Petro, com o WEG, com o MRB, faço bastante. Natura, como foi os em Minas, por exemplo, no Estreli, sempre assim. geralmente eu não gosto de vender uma put sem combinar alguma estratégia adicional, porque só a venda da put não me atrai, o crédito geralmente não é tão satisfatório e se der ruim, eu vou ficar, de repente, chateado que eu vou tentar realmente encerrar uma posição que eu não gostaria ou zerar com, sabe, ficar incomodado de rolar uma posição de uma maneira que não seria tão adequada, tá? Mas eu coloquei lá no grupo, inclusive, essa estratégia, exatamente essa aí, Paulo, da Osiminas lá, que eu coloquei lá no vídeo, tá? Tem um vídeo no nosso canal, lá também no YouTube, tem um outro vídeo lá, que é o Venda de Put Segura, também chamava ela de Venda de Put Segura aí anteriormente, tá? O benefício aqui, na verdade, é você ganhar um punch aqui, ganhar uma movimentação positiva adicional, se você tivesse só vendido na put, por exemplo, só vendido na R280, e a receber R$0,18, o lucro máximo, como são 200 opções, seria o de R$36,00. Qualquer preço de ICVC acima disso, acima do strike, do R$2,80, o máximo você receberia seria esses R$36,00. No entanto, quando você combina isso com a call, você, poxa, abriu mão de apenas 25%, menos de 25%, né? Abriu mão de um pouquinho só, 20% do preço do ativo que você negociou e se colocou numa posição que se o ativo vem lá no R$3,20, por exemplo, você já ganha R$60,00, né? Já é mais que o dobro do que você ganharia ali, praticamente, já é o dobro, praticamente, mais que o dobro, não ganhou do que você ganharia se tivesse só vendido a put. E já combina a posição aqui de saída, porque aí diminui consideravelmente, não só o teu risco da operação, necessariamente, mas diminui também a chamada de margem, caso tenha, nesse caso, que você vende uma put, você tem uma chamadinha de margem ali, certo? Mas aí, quando você tem uma put comprada no vencimento seguinte, o risco já diminuiu de R$530,00 para R$100,00, porque é o ponto em que você já tem contratado a saída dessa opção. Se você for exercida aqui, se o ativo cai aqui, corrige, e essa opção que você vendeu ficar dentro do dinheiro, a call vira pó, a put vem para dentro do dinheiro e é exercida, você compra o ativo por R$265,00, no entanto, você tem já uma saída contratada aqui, a R$2,14,00. Então, você limita a tua perda, você limita a tua perda aqui, tá? Essa é a grande vantagem dessa posição. Você ganha potência de valorização com a evolução do preço do ativo e, ao mesmo tempo, você já combina uma certa proteção aqui, tanto para ter um preço de saída mais adequado para limitar o teu prejuízo, quanto até mesmo o que nós fazemos na maior parte das vezes. A gente garanta nessa opção que você agora pagou R$6,00, pode ser que daqui, se a gente pegar passados alguns dias, eu gosto sempre de combinar isso. Imagine que você pega lá, CVC BR R$2,80, e essa put que você vendeu aí no R$2,80, ela sai lá dos R$0,18, CVC BR R$2,80, ela sai desses R$0,18 que nós negociamos hoje com a CVC caindo. Passados uns 10 dias, tá? Vamos passar 10 dias aqui e a CVC caia para R$2,10, por exemplo. R$2,10. Olha quanto que vai o preço dessa opção. Lá para R$0,70, aproximadamente. R$0,70 é uma opção que já está bem dentro do dinheiro, você ou vai ser exercido, vai ter que comprar o ativo, ou você vai ter que rolar para o vencimento seguinte. Se você pegar a opção do vencimento seguinte, nessa mesma condição, você vai ver que às vezes vai faltar ali R$3,00, R$5,00, às vezes até uns R$0,10 para você fazer a rolagem, que seria o quê? Comprar essa posição com prejuízo e vender uma outra do vencimento seguinte com strike no mesmo nível para receber um crédito que compense aquele prejuízo que você teve. Com isso, a gente vai rolando a posição, efetivamente, você realiza um prejuízo, mas ele é coberto imediatamente por uma outra posição que está sendo lançada ou vendida, gerando um crédito que vem cobrir esse prejuízo que você está executando. Então, rolagem não tem mágica, pessoal. É rolagem positiva, que é aquela que a gente faz nas gerações de crédito, nas estruturas de renda, a gente está vendendo a opção, vai comprá-la mais barato, então vai ter um lucro e vai lançar uma outra seguinte para dar continuidade na estratégia. Não é para amenizar ou diminuir ou recuperar prejuízo, é para dar continuidade na estratégia. Por isso, rolagem nem sempre é negativa, nem sempre é ruim. Quando a gente fala rolar a posição, a gente não está dizendo que necessariamente a gente está assumindo um crédito, às vezes você está assumindo um prejuízo, às vezes você está realizando um crédito e está mantendo a estrutura, está mantendo a posição, então você vai rolando, vai rolando, todos os meses a gente monta um condo lá e vai rolando. Pegou o crédito, no mês seguinte vamos lançar outro, vamos lançar outro, fazemos isso todos os meses e é assim que funciona para a estrutura de renda recorrente. Então, o que vai acontecer com essa opção a CVC-BS-2020? Caso esse ativo caia lá para R$2 e vamos considerar também aqui, do R$39, no passado a gente passou 10 dias, vamos considerar 29 dias aqui, a ação lá no R$2,00, no R$2,00. Ela sairia lá dos R$6,00 que a gente negociou e ia lá para os R$28,00. Poxa, então você teria uma boa valorização também nessa put, essa put que você comprou ia super valorizar também, a put que você vendeu valorizaria, é verdade, mas a que você está comprando vai valorizar até mais porque ela está sendo comprada agora fora do dinheiro e com o movimento direcional do ativo ela tem maior potencial de valorização porque ela tem um delta menor, ela vai ainda avançar bastante e progredir em relação de preço, algo que aquela opção que nós vendemos já na linha do dinheiro, no delta provavelmente de R$50,00 aproximadamente, ela vai ter uma menor capacidade explosiva, digamos assim, de valorização, ela não vai super valorizar, ela vai valorizar mas de maneira moderada e aí você vai com certeza garantir um crédito aqui que seja suficiente pelo menos para você fazer a rolagem nessa posição tranquila, você cerra essa posição aqui que você comprou o conhecimento seguinte, pega esse dinheiro e ajuda a financiar a rolagem da put vendida caso você não queira exercer essa opção ou não se queira ser exercido e não queira comprar o ativo, tá? Ficou claro para vocês? Imagino que sim, tá? Mas claro que isso aí é só mesmo lá na imersão que a gente vai fazendo com o mascarbo e tudo mais, vai mostrando isso de uma maneira um pouco mais didática, tá bom? tchau, 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 tchau Obrigado.